O site Floresta Notícias, que acompanha os eventos de Alta Floresta, está cobrindo o Futsaya edição 2020. Neste momento nós estamos no bairro Princesa Isabel, vale a gente ressaltar que além de toda essa alegria, também tem o lado aí de ajudar as pessoas, onde eles estão fazendo a distribuição de presentes, brinquedos para as crianças carentes. Neste momento, como eu citei, olha, estamos cruzando o bairro Princesa Isabel e a gente vai estar se deslocando lá para a Coab. Continua acompanhando mais imagens aí com o Rude Ney. Música Você é louco, galera! Todo mundo aproveitando para ouvir somente as melhores músicas aí, ó. Futsaya quinta-feira, né? Música Na cobertura do Futsaya edição 2020, aqui comigo está o Teves, também um dos organizadores. Teves, como é que foi? Agora a gente vai ter o fechamento com a partida de futebol e já tivemos aí vocês circulando pelos bairros do nosso município fazendo a entrega de doações, brinquedos para as crianças carentes. Como é que foi até aqui? Ô Cascão, queria agradecer vocês, o Rude Ney e você, por dar esse espaço para a gente aí. Foi um sucesso. Graças a Deus o brinquedo vai acabar ali perto da Coab. A gente passou no Princesa Isabel, passei no Centro, passei na Coab. E graças a Deus é muito importante que as crianças gostou de ganhar os brinquedos. Eu queria agradecer todos os patrocinadores, todas as pessoas que ajudaram, que não foi só patrocinadores, foi muitas pessoas que doaram o brinquedo. Eu queria agradecer a Alta Floresta inteira. E agora tem a partida? A partida agora. A gente segue acompanhando. Daqui a pouquinho, mais um bate-papo. A partida agora. Estamos aqui com mais um integrante do Futsaya. Seu nome? Fabrício Krause. Fabrício, como está sendo para você a edição 2020 do Futsaya? Para mim, muito satisfaçante. Ajudar a quem, sem ver a quem. O bem sempre é bem-vindo, entendeu? Exato. Hashtag paz. Nós estamos aí para ajudar todo mundo. Se Deus abençoa, ano que vem tem de novo. O site Floresta Notícias continua cobrindo o Futsaya edição 2020. E agora, Rudinei e amigos internautas, estou aqui diante das poderosas. Olha aí, ó. E quem vai falar com a gente nesse momento é o Jorginis. Jorginis, edição 2020, como é que foi para você e para o Futsaya 2020? Como é que foi o evento? Então, é um evento que, como todos os outros anos, ele é bem-vindouro para nós, né? E a gente fica muito agradecido com a forma que as pessoas aceitam a gente passando na rua, entregando brinquedo para a molecada, entendeu? Porque nós somos bastante preocupados também, mais com o lado social. E essa brincadeira é uma brincadeira que já tem os antepassados nossos, né? Que já vem isso há 26 anos. Esse ano nós estamos concluindo 26 anos de futebol de saia, entendeu? Que é uma brincadeira de compraternização, pensando no lado social e a amizade do grupo nosso. Olá, olá. Parabéns pelo evento. Aqui com a gente, Maurício. Maurício, edição 2020, um sucesso. Graças a Deus, o projeto começou ano passado e foi bem executado. E esse ano, novamente, tivemos apoio do comércio de alta floresta. A diretoria do Futsaya veio para dentro e entrou, vamos renovar e o projeto cresceu. O resultado está aí, quase 400 brinquedos nós conseguimos arrecadar praticamente. Então, foi um sucesso. Passei em Princesa Isabel, o bairro Coab. E, com certeza, 2021 vai ser maior após um ano de pandemia. Um ano difícil para todo mundo, mas, com certeza, vai ser um projeto grande de 2021. Aê, boa, Maurício. Cadê todas as... Cadê as meninas? Cadê? 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 Agora vai ser a renda.